Olha, agora um recado pra você que é doador de sangue, em Presidente Prudente, o Hospital Regional receberá doações nesse feriado, viu? O Banco de Sangue da Unidade vai funcionar das 7 horas da manhã até as 5 da tarde, de hoje até domingo. Pra você que nunca doou, mas tem vontade de ajudar o próximo, é muito simples, viu? Tem que lá ter mais de 52 quilos, tem que ter idades entre 16 e 59 anos, tem que estar saudável e alimentado na hora da doação. Banco de Sangue do HR fica no Bloco 1, na rua José Bongiovanni, número 1297, em Presidente Prudente.